E diante dessa suplementação à Câmara, a gente vai entender agora quais os setores prejudicados com a retirada de recursos. Para dar esse presente aos vereadores, o prefeito Emanuel Pinheiro tirou dinheiro de vários programas e serviços, cortando benefícios e atendimento aos moradores de Cuiabá. Do orçamento da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, que deveria ser priorizada em uma gestão humanizada, como gosta de falar o prefeito, ele tirou 700 mil reais que seriam destinados para conselhos tutelares, construção, reforma e manutenção de equipamentos sociais, implementação de ações de assistência diversas e ações de informática. Também é prejudicado com essa medida uma das áreas de maior necessidade e atenção, o Fundo de Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência, que perdeu 100 mil reais. Em época de desemprego e grande crise financeira, Emanuel também tirou 100 mil do microcrédito produtivo do Fundo de Geração de Emprego e Renda. Para repassar a Câmara, o prefeito também cortou 200 mil reais da Secretaria Municipal de Planejamento. Outros 100 mil foram retirados do Programa de Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais, setor também de grande carência nas camadas mais necessitadas da população. A Secretaria Municipal de Obras Públicas perdeu 3 milhões e 800 mil reais, dinheiro esse que seria usado no Programa Novos Caminhos, em obras e serviços de melhorias urbanas e rurais, e também na manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, ou seja, menos asfalto e menos infraestrutura. A Guarda Municipal, uma das promessas do prefeito durante sua campanha com os chamados Anjos da Guarda, também sofreu corte, perdendo 200 mil, dinheiro que seria destinado à manutenção e bens imóveis. Por fim, a suplementação orçamentária feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro aos vereadores da capital, tirou 1 milhão e 475 mil de ações, valor que seria utilizado na gestão do patrimônio público. O total da suplementação orçamentária do prefeito Emanuel Pinheiro à Câmara de Cuiabá é de 6 milhões e 725 mil e 75 reais e 95 centavos, conforme o decreto 6.343, divulgado nesta quinta-feira, no site do Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso.